As árvores deixam a temperatura de qualquer cidade mais agradável É fácil observar isso nas regiões com uma presença maior do verde A população reconhece todos os benefícios da arborização Ao mesmo tempo em que chama a atenção das empresas e dos moradores Para a necessidade de cuidar das árvores próximas à fiação elétrica As casas que contêm essas árvores precisam, na verdade Estar sempre com essas árvores bem paudadas, bem cortadas Precisa ser paudada por causa da questão de galhos velhos, evitar acidentes É de competência dos municípios a poda Em vias públicas, das árvores sem risco de toque com a rede elétrica Regra que vale para calçadas e canteiros centrais Já aqueles fios de TV, internet e telefonia que tocam na fiação São de responsabilidade de suas respectivas empresas Quando estiverem nas ruas A Coelci também faz esse trabalho Hoje a companhia possui 21 equipes no Ceará com essa função Essa poda é tratada com muita responsabilidade Nós queremos que a população tenha qualidade do fornecimento Mas ao mesmo tempo nós não podemos perder essa questão cênica De ter uma cidade que esteja com as podas bem executadas Onde essas próprias árvores, nós sabemos que elas são responsáveis Pela questão até da temperatura Ela reduz a temperatura quando estamos na sombra Na semana em que se comemora o dia da árvore A companhia vem realizando uma série de atividades Com a proposta de orientar os funcionários Sobre o plantio e a poda Cerca de 20 árvores foram plantadas no prédio da empresa energética No processo de poda, a responsabilidade inicia desde a análise da situação da árvore Até o recolhimento dos resíduos gerados Nós chamamos todos os nossos eletricistas que trabalham com poda E ao invés deles fazerem poda, eles geram para cá plantar árvores Os colaboradores entendem que o plantio e todo o cuidado com as árvores Ajudam a melhorar as cidades e a vida de quem mora nelas Por isso eles fizeram questão de participar das ações A gente sabe a importância que é a árvore no nosso dia a dia Que faz fotossíntese, produz oxigênio